A fonte de Paulo Brandão Brota de esconsa crípica, tênua e fina A princípio a água e túgida, espadana E corre agora iriada e cristalina Do bosque a sombra, fresca e soberana Fugura a luz policroma e ilumina Do vírido e mirtal que a não empana Rompendo a flória e trêmula cortina Das águas a esmeralda úmida e plana E através da floresta, hora alta, fronde Espelha do arvoredo, hora das flores O esguio vulto e o céu de várias cores Aqui, trepida, escorre, além se esconde Sob os curvos festões E estanque, dorme, quieta No fundo da floresta enorme www.poeteiro.com